A partir do momento que você entende o evangelho de Jesus Cristo Você é chamado para propagar, anunciar O evangelho da libertação e salvação O evangelho da transformação, meu irmão Você é chamado, cumpra o seu chamado Sai deste frango, não fica parado Cristo não quer te ver acomodado Sai do conforto, cumpra seu chamado Cristo te chama, levanta soldado Sai deste frango, não fica parado Cristo não quer te ver acomodado Sai do conforto, cumpra seu chamado Cristo te chama, levanta soldado Sem empolgação, foco, convicção Discernimento e paciência Vivendo ação, identidade Em tempos de modernidade Onde vale quase tudo, pôr espaço na cidade Porém, vejo diferente, trabalho diferente Sempre nos bastidores, sempre eficiente Ó só, já entendi o grau dessa parada E fazer metade é fazer nada Tô indo nessa, tem muita coisa pra fazer No começo é caminhada, tendência a correr Eu preciso de força pra poder mudar Preciso de graça pra me libertar São tempos difíceis, o dinheiro que manda E na contramão não posso falhar Moleque me olha, enxerga exemplo Olhando pra mim, nem sou todo isso É bem mais que rap, não tô tranquilo Tem gente morrendo, eu não tô omisso Doação de amor, não existe barganha O menor é o maior e quem perde é quem ganha Sai desse banco, não fica parado Cristo não quer te ver acomodado Sai do conforto, cumpra seu chamado Cristo te chama, levanta soldado Por Cristo fomos chamados separados Para anunciar libertação e salvação O sangue que escorreu lá no Calvário Te livra das trevas e da condenação Preste muita atenção na situação Sempre existe um irmão caído no chão Precisando de ajuda, então desgruda Da televisão, tu e teu Facebook Não existe truque, a vida não é novela Então não sequela, não existe cinderela A verdade mais bela é que Jesus voltará Pra sua noiva buscar aquele que se entregar Reconhecer como salvador, como seu senhor Vai subir pra viver entoando louvor E você que bem conhece essa verdade Anuncia agora, amanhã pode ser tarde Sai deste banco, não fica parado Cristo não quer te ver acomodado Sai do conforto, cumpra seu chamado Cristo te chama, levanta soldado Sai deste banco, não fica parado Cristo não quer te ver acomodado Sai do conforto, cumpra seu chamado Cristo te chama, levanta soldado Tchau, tchau.